Amanhã é o dia nacional de mobilização contra a gripe. A campanha de vacinação começou no dia 22 de abril e segue até o dia 9 de maio. Mais de 65 mil postos de vacinação estarão abertos neste sábado em todo o país. A novidade deste ano é que crianças de até 5 anos podem tomar a vacina. No ano passado, o público infantil foi de 6 meses a menores de 2 anos. A meta para este ano é imunizar quase 50 milhões de pessoas, o que representa 80% do público-alvo. Além das crianças até 5 anos, devem ser vacinadas quem tem 60 anos ou mais, profissionais de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.